Música Os jogos desportivos do exército vão começar. É hora de ver os atletas dos comandos militares de área do Brasil em ação, competindo em 12 modalidades. Aqui nós encontramos reunida a equipe que vai representar o comando militar do leste. Os jogos do exército serão realizados no Rio de Janeiro, entre 11 e 18 de agosto, em diversas organizações militares. Cerca de 950 atletas vão participar do evento esportivo organizado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército, por meio do Centro de Capacitação Física do Exército e do Comando Militar do Leste. Veja a programação completa no site www.jogosdoexército.com.br e venha torcer pelos nossos atletas. A entrada é franca. Música 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 Música